Galera palmeirense, a Oficial Dali Porco é a nova patrocinadora do canal Verdão Campeão. Siga eles lá no Instagram e confira todas as camisas da Oficial Dali Porco. Link no primeiro comentário fixado e entre em contato com eles para adquirir a sua camisa. Segue o vídeo da Dali Porco, tamo junto e é nóis! Vamos pra cima, porco, pode eu vir te apoiar, sai vencedor, nos vem separar. Vamos pra cima, porco, pode eu vir te apoiar, sai vencedor. Tu vem separar, vamos pra cima, porco, pode eu vir te apoiar, sai vencedor. Galera palmeirense, novidade, o canal Verdão Campeão também está no TikTok. Então você que tem o TikTok, acesse aqui no primeiro comentário fixado o link do TikTok do Verdão Campeão e siga lá nós lá no TikTok, meus amigos palmeirense. Dá essa força lá pro canal Verdão Campeão. Tamo junto e é nóis! Galera palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil. Quem tem mais tem onze, quem não tem, corra atrás. Galera palmeirense, está começando mais um programa das sete horas da manhã, onde você, torcedor, tem voz e vez aqui no canal. Bom dia para vocês, uma ótima quinta-feira e que Deus abençoe cada um de vocês nesse novo dia. Por isso, deixe o seu like, o seu comentário. Hoje merece muito o seu comentário e o seu like. E se inscreva no canal Verdão Campeão, você que ainda não é inscrito. E você que chegou aqui de paraquedas e você não sabe, você pode ganhar uma camisa oficial no final deste mês, lá no Instagram do Verdão Campeão 99. É só você virar apoiador do canal Verdão Campeão. A cada R$10, você tem o nome na lista. Para participar do sorteio de uma camisa oficial todos os meses, será a 16ª camisa consecutiva. É o único canal da mídia alternativa que todos os meses o torcedor palmeirense pode ganhar uma camisa oficial. São 16 camisas, já foram 15 e a gente vai sortear a 16ª. Então, você que está feliz, que gosta do canal Verdão Campeão, comece a apoiar o canal Verdão Campeão a partir de hoje, meus amigos palmeirense. Galera, que jogo foi aquele ontem, pelo amor de Deus, jogo de todas as emoções. O Palmeiras saiu perdendo por 2x0. Terminou a primeira etapa e o Palmeiras perdendo de 2x0. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não desacreditei em nenhum momento. Eu estava tranquilo, eu juro por Deus. Quem está nos grupos que eu participo, viu lá. Calma, galera. Muitas pessoas desesperadas. Calma, galera. Que o Palmeiras vai virar essa partida. Eu confiava, eu acreditava, eu estava tranquilo. Não era aquele jogo que a gente viu que o adversário estava sendo superior ao nosso Palmeiras. Que o cara ia, rapaz, 2x0 vai ser complicado, o Palmeiras irá. Não, o Palmeiras estava muito bem na partida. Por isso que eu acreditei que o Palmeiras iria virar aquela partida. E no segundo tempo foi espetacular, surreal o que aconteceu no Allianz Parque. Meus amigos palmeirense, foi sensacional. O nosso Palmeiras é foda. O nosso Palmeiras é espetacular, é surreal o que acontece com esse time do Palmeiras. Será que o amigo Vitor Cavalho... Amigo Vitor Cavalho, se você estiver assistindo o programa de hoje, será que você ainda quer a saída do Abel Ferreira? Manda um áudio aqui para o canal Verdão Campeão, meu amigo Vitor Cavalho. Não tem condições de pedir a saída do Abel Ferreira de jeito nenhum, de forma alguma, meus amigos palmeirense. Se o nosso Abel Ferreira é simplesmente espetacular esse cara. O que esse cara fez o time jogar na segunda etapa, não tem condição não, meus amigos palmeirense. Piqueires comeu a bola. Dudu comeu a bola. Arthur, esse cara está jogando bola. Todo jogo o cara está fazendo gol. Meu amigo Arnold Guarulho, você que criticou muito essa contratação. Bom, e aí? Já mudou de ideia? Já está gostando do que o Arthur está fazendo com a camisa do Palmeiras? Eu falei para você. Eu acredito nesse jogador. Esse jogador vai dar muito certo com a camisa do Palmeiras. E até agora está dando muito certo, meus amigos palmeirense. Agora, vamos para a última rodada da Libertadores da fase de grupos contra o Bolívar dentro da nossa casa no Allianz Parque. É só vencer e comemorar aí a primeira colocação do seu grupo. E quem sabe o primeiro em geral, meus amigos palmeirense, comemora e muito. Porque o que o Palmeiras fez ontem foi espetacular. Os antes estavam loucos, loucos, comemorando pra caramba. E depois se lascaram, meus amigos palmeirense. Foi espetacular o que aconteceu ontem no Allianz Parque. Chupa gambasada, eliminado. Eu falei. Corinthians na Libertadores é risada certa. Os caras não vão passar nem da primeira fase. E foi isso que aconteceu, meus amigos palmeirense. Será que tem algum gambá que vai aparecer pra comentar aqui? Mas o Palmeiras não tem mundial. Chupa, mó de otário. E cadê a mulambada também? Os mulambos também estavam tudo alegres ontem. O que eu recebi de mensagem. Ah, hoje vai se ferrar. Cadê o Palmeirinha? Hoje o Palmeiras tomou naquele lugar e tal, tal. Depois, meu amigo. Sumiram todos. Mandei resposta pra tudinho. Não apareceu um, meus amigos palmeirense. Então, galera. Não desacredite desse Palmeiras de Abel Ferreira. De forma alguma. Pode estar perdendo de um, de dois. Pode estar perdendo do que for. Não desacredite desse elenco do Palmeiras. Porque o que eles podem fazer, a gente não pode nem imaginar. Uma coisa é certa. Eles vão buscar o resultado em qualquer situação. Seja fora de casa. Seja jogando em outro país. Seja no Allianz Parque. Os caras vão dar a vida. Meus amigos palmeirense. Palmeiras tá perdendo de dois a zero. E na segunda etapa, parece que os caras apertaram o botãozinho lá pros caras correrem mais. E jogarem mais. Foi isso que aconteceu ontem, meus amigos palmeirense. Simplesmente espetacular. E o torcedor palmeirense ontem foi a loucura. Principalmente quem estava ontem lá no Allianz Parque. Pelo amor de Deus. A emoção do torcedor que estava lá. Se pela TV foi espetacular. Imagina para os torcedores que estavam lá dentro do Allianz Parque. O Abel Ferreira aplaudindo o Allianz Parque inteiro. Agradeceu na sua coletiva para cada torcedor. E dedicou a vitória do Palmeiras para todo torcedor. O Palmeirense foi lindo demais de ver, meus amigos palmeirense. Estamos muito bem na Libertadores. Foco total. Queremos ganhar a quarta Libertadores da América. É muito importante ganhar essa Libertadores. Porque se o Palmeiras ganhar, vai ser o primeiro tetracampeão da Libertadores do futebol brasileiro. E queremos muito. Sabemos que vai começar a fase de mata-mata. É jogo difícil. É jogo complicado. Mas a gente vai de degrau a degrau. Não fique falando, pensando já em quartas, em semi e em final não. Porque depois do Bolívar vai vir oitava de final, meus amigos palmeirense. Na Copa do Brasil vai ter o clássico Choque Rei contra as Tricas. Vamos focar neles também. E no domingo, contra as próprias Tricas, é campeonato brasileiro. Vamos sem o nosso xerifão. Porque o nosso xerifão, o que ele jogou o outro também foi espetacular. Mas vamos que vamos. Domingo é jogo importante também. Estamos muito bem. Estamos a dois pontinhos da liderança do campeonato brasileiro. E olha bem, meu Deus do céu. É para a gente se empolgar, meus amigos palmeirenses. Será que o Palmeiras tem condições de ganhar as três competições? Meu Deus. Será que o senhor vai abençoar tanto o Palmeiras esse ano? O Palmeiras ganhar brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Será que isso é possível, meus amigos palmeirenses? Sabemos que é muito difícil, é muito complicado ganhar as três competições. Mas o Palmeiras está bem nas três competições. A gente pode sonhar com isso. Não estou falando que o Palmeiras vai ganhar, que já é campeão. Porque senão vai ter uns caras aí que vão fazer um corte aqui e vão dizer olha a soberba do torcedor palmeirense. Não. Estou perguntando. Podemos sonhar, meus amigos palmeirenses, em ganhar as três competições, pelo amor de Deus? Sim. Podemos sonhar. Sonhar é de graça. Então, vamos se permitir sonhar em ganhar as três competições, meus amigos palmeirenses. Mas sendo bastante realista, se o Palmeiras ganhar pelo menos um e de preferência a Libertadores da América, eu já vou ficar muito feliz, meus amigos palmeirenses. E garanto que vocês também. Mas do jeito que o Palmeiras está jogando. Com a dedicação, o foco, a raça, a vontade. Esse ótimo futebol. Os jogadores só evoluindo. O Arthur encaixou, caiu como uma luva nesse ataque do Palmeiras. O Rony correndo pra caramba, fazendo gols. O Dudu comendo a bola. O Gustavo Gomes, meu Deus do céu, sem palavras para esse cara. Todo mundo jogando muito bem. Meu Deus do céu, a gente pode sonhar assim, meus amigos palmeirenses. Mas vamos degrau a degrau, jogo a jogo, e ver aonde esse Palmeiras pode chegar. Porque esse time, meu Deus do céu. A cada jogo, esse time do Palmeiras surpreende o torcedor palmeirense. E os antes? Porque os antes estão envergonhados. Porque o que eles passaram de vergonha ontem não foi brincadeira. Zoaram pra caramba no intervalo do jogo. E depois, no final, aconteceu a cara de trouxa dos antes, meus amigos palmeirenses. Então, galera palmeirense, vamos ouvir aqui a voz do torcedor palmeirense. Que tem voz e vez aqui no canal. E o primeiro áudio é dela. Nossa amiga Marinalva, a nossa palestrina raiz. Que defende com unhas e dentes o nosso grandioso Palmeiras. Grande abraço, minha amiga palmeirense. Vamos ouvir a grande Marinalva. Jean, meu querido, boa noite. Jean, aqui é a Marinalva. Jean, estou passando aqui novamente no seu canal. Somente pra falar pra você e para todos os palmeirenses. Que estou super feliz. Porque o nosso Palmeiras ganhou, tá? E ganhou muito bem. De 4 a 2. Ah, Jean, os gambá já estavam começando a debochar de nós palmeirense. Os gambá estavam falando que nós já estavam pegando 2 a 0. Já estavam super feliz. Mais uma vez, eu quero falar para todos os palmeirense. Ver como o Abel Ferreira é um treinador nota mil. Ou melhor dizendo, o melhor treinador do Brasil. Você viu que nós estávamos pegando 2 a 0 no primeiro tempo. Terminou o primeiro tempo e nós voltamos para o segundo tempo. O que foi que aconteceu? Nós ganhamos de 4 a 2. Isso é para mostrar para os gambá, para os mulambos e para todos que duvida do Abel Ferreira. Abel Ferreira é um treinador nota mil. O Abel Ferreira é muito especial. Especial mesmo. Aí a prova que ele dá para quem duvida dele. E para quem acha que ele não é importante para o nosso querido e amado Palmeiras, tá, Jean? Jean, eu estou sem palavras. Eu não sei nem como eu posso falar. Estou muito emocionada, super feliz, pois nós palmeirenses estávamos sempre preocupados. Eu me preocupo, né? Realmente eu me preocupo. Mas ao mesmo tempo eu fico, como eu sou uma palmeirense fanática, eu só perco a esperança quando o juízo apita e coloca o apito no bolso, dando por encerrado. Pois o Abel Ferreira é especial. O Abel Ferreira é nota mil. Ah, Jean, eu quero mandar um abraço para esses rapazes que mandam abraço para mim. Como o Joaquim de Goiás, o Antônio de Fortaleza, o Pedro de Campina e hoje o Vandelei. Para você, Jean, eu mando um abraço para sua esposa, um abraço especial e uma boa noite. E quero falar que todos respeite o Abel Ferreira, pois ele é o nosso querido e amado treinador. Ele é muito especial, tá, meu querido? Uma boa noite. Fique com Deus e até amanhã. Minha amiga Marinalva, um grande abraço para você, minha amiga palmeirense raiz. A palestrina que manda áudios praticamente todos os dias. E o torcedor palmeirense gosta de ouvir a sua opinião. Minha amiga Marinalva, é isso aí. Não desista do Palmeiras. Não desacredite do Palmeiras. Até o apito final. É como a Marinalva falou, enquanto o juiz não apitar, a gente tem que acreditar e apoiar o nosso grandioso Palmeiras. Porque o que esse time pode fazer já está ultrapassando além do que eu imaginava, meus amigos palmeirense. Porque não duvide nunca desse time de Abel Ferreira, meus amigos palmeirense. Enquanto o Abel for o treinador do Palmeiras, meus amigos, não duvide não, porque esse time é foda. Desculpa aí, mas tem que falar isso, meus amigos palmeirense. Esse time do Palmeiras só dá alegria para nós, palmeirense, meus amigos palmeirense. Que virada foi aquela? Consegue imaginar o jogo que foi ontem? Numa final de Libertadores, Palmeiras sai perdendo de 2x0 no primeiro tempo. Meu Deus do céu. Chega no segundo tempo, vira para 4x2. Meu Deus do céu. É para muitos torcedores aí infartar, meu amigo. Pelo amor de Deus, não infartar não, porque eu não quero que nenhum palmeirense morra não, pelo amor de Deus. Porque todo palmeirense merece passar muitos e muitos anos comemorando títulos. Depois de tudo que a gente passou nos últimos 30 anos aí, sofreu para caramba. E agora a gente está colhendo todos os frutos. Deus olhou para o nosso Palmeiras e está abençoando o nosso grandioso Palmeiras, que continue abençoando cada vez mais. Porque o Palmeiras planta o bem e vai colher o bem. É isso que você tem que fazer na sua vida também, meus amigos palmeirense. Vamos lá para o próximo áudio, meus amigos palmeirense. É o torcedor, o Alisson. Vamos ouvir aqui o grande Alisson. É isso aí, meu amigo Alisson, de Caruaru, Pernambuco. Seja muito bem-vindo aqui no canal Verdão, campeão. Um grande abraço para você, meu amigo palmeirense da nova geração. É isso aí. Quem tem mais, tem 11. Quem não tem, corra atrás, meu amigo Alisson. Quem tem mais, tem 10. É coisa do passado. É muito bom ver essa nova geração aí torcendo e apoiando para o nosso grandioso Palmeiras. Meu amigo Alisson, muito obrigado por gostar aqui do canal Verdão, campeão. Você é muito bem-vindo. E mandem mais áudios. É muito bom ouvir o áudio da garotada aqui no canal Verdão, campeão. E especialmente para a garotada daqui do Nordeste. Você que é garoto, que torce para o Palmeiras. Parabéns por essa atitude. É isso aí. Você escolheu. Você teve a melhor escolha da sua vida em relação a futebol. Para torcer para o maior campeão do Brasil, meu amigo Alisson. Um grande abraço. Tamo junto. E é nóis. E defenda o nosso Palmeiras a sua vida inteira, meu amigo palmeirense. Vamos lá para o próximo áudio. É o Pedro de Campinas. Grande Pedrão. Vamos ouvir. Bom dia, meu amigo Jean. Tudo bem, meu amigo? E cara, que primeiro tempo do Palmeiras, hein? O Palmeiras ultimamente está entrando nos jogos. E tem jogo que ele está achando que vai decidir o jogo na hora que ele quer, né? O primeiro tempo. Esse foi o pensamento, né? Aí a displicência. Zé Rafael toca a bola para trás, displicente. E é o passo. Aí o time adversário abriu 2x0. Mas eu não fiquei com medo, não. Porque eu sabia que no segundo tempo o Palmeiras ia vir avassalador e ia empatar. Empatar o jogo e virar. Mas o segundo tempo foi avassalador, né, meu amigo? Logo no primeiro minuto o Gomes já foi lá, já abriu o placar. Fez o gol cedo no segundo tempo. Foi o que deu mais confiança. Mas o jogo no segundo tempo foi avassalador. Foi muito bom. O primeiro tempo foi displicente. Não jogou mal. Meteu bola na trave também. Poderia ser mais, né? Estava mais tranquilo. Mas a bola estava caprichosamente batendo na trave e não estava entrando. Mas o jogo foi muito bom. Gostei muito do jogo. Gostei muito do meu Palmeiras de novo. Jogando no Allianz Parque. Mas é nós, meu amigo. Quem tem mais tem 11. Quem não tem que correr atrás. Avante palestra. Para bater nós no Allianz Parque tem que jogar muita bola. Porque se não jogar mais muita bola não tem jeito. É nós, meu amigo. Boa noite. Bom dia, né? Bom dia, meu amigo Pedro de Campinas. Um grande abraço para você. Tamo junto. E é nós, pois é. Para ganhar do Palmeiras no Allianz Parque tem que correr muito. Tem que jogar muita bola, meus amigos palmeirenses. Olha bem. Realmente o Palmeiras, na primeira etapa, Eu só vou criticar um jogador que é o Zé Rafael. E não é de hoje que ele erra bolas bobas ali no meio do campo do Palmeiras. E o Palmeiras acaba levando o gol. Zé Rafael, pelo amor de Deus. Vamos ter mais atenção ali no meio do campo do Palmeiras. Quantos gols a gente vai ter que tomar? Você errando ali. Pelo amor de Deus. Vamos ter mais atenção. Vamos ter mais cuidado ali quando tiver com a bola dominada. Vamos acertar o passe. Não vamos perder bolas bobas ali como você já perdeu várias vezes. E geralmente, quase todas as vezes que ele perde ou erra ali em um lance bobo, o Palmeiras toma um gol. Então, a minha preocupação é no jogo decisivo. Porque daqui a pouco vai começar o mata-mata da Libertadores. Da Copa do Brasil já começou. E eu não quero, pelo amor de Deus, acontecer uma tragédia com o erro do Zé Rafael, que já vem acontecendo desde o começo do ano. O primeiro erro foi contra a Mulambada na final da Supercopa, onde o Palmeiras tomou 1x0 ali do Flamengo com o erro do Zé Rafael. E teve outros jogos também. Errou contra ontem. Teve outros jogos também que falhou na memória. Eu acho que o Palmeiras tomou uns 4 gols esse ano com o erro do Zé Rafael. Isso não pode acontecer, meus amigos palmeirenses. Do resto, eu não vou criticar ninguém. Porque o Palmeiras foi espetacular. Minha única crítica de ontem é só nesse lance do Zé Rafael. Porque não é de hoje que vem acontecendo. Se fosse, se tivesse acontecido só ontem, beleza. É, bola para frente, tem muito crédito. Mas já vem acontecendo há muito tempo. E isso não pode voltar a acontecer, meus amigos palmeirenses. Então, grande abraço, meu amigo Pedro de Campinas. Estamos juntos. E vamos para o próximo e último de hoje. É o Grande Domingos. Meu amigo Domingos. Grande abraço, meu amigo palmeirense. Vamos ouvir. E aí, meu amigo Jean. Aqui é o Domingo, moro no estado do Acre. Canal Vedão, 100% campeão. Quem tem mais, tem 11. Quem não tem, corre atrás. Cala a boca, secador. O Palmeiras ganhou. O Palmeiras ganhou. Chupa, bom de coritiano. O Flamengues que estava secando o meu Palmeiras. Chupa. Foi uma aula meu Palmeiras deu hoje. No primeiro tempo, meu Palmeiras, ele relaxou. Aí, eu acho que no segundo tempo, o Abel falou para o seguinte. Você não relaxa, não. Vamos ganhar. Puxou na orelha de cada um. Fomos lá. Metemos quatro. Quatro, sabe o que é quatro? O Arthur, o Piqueire, o Hendrik. Quem diria o Hendrik, o Hendrik. Mó entrou no aperro dele. Eu vou lhe dizer uma coisa, hein. Que show de bola hoje. Meu Palmeiras, mais uma vez. Calama a boca de todo mundo. Essa mídia, véi. Fuleira, véi. E esses corintianos que ficam aí se passando com o Palmeirense aí. É corintiano ou faminguista que ficam falando besteira do Abel, viu. Embora chupa para vocês aí que ficam falando mal do Abel, viu. Tamo junto, até amanhã das sete da manhã. Tamo junto, meu amigo Domingos. Um grande abraço para você, meu amigo palmeirense. É isso aí. Chupa gambasada e chupa mulambada. A gambasada foi eliminada ontem. E o Racing, será que o Racing pode aprontar hoje lá no Maracanã? Já imaginou, hein. O Racing ganhando a partida hoje. Meu Deus do céu. Vamos torcer para isso acontecer. Mas se não acontecer, eu não estou nem aí. Eu estou só focado no nosso grandioso Palmeiras. Quem ganhou mais uma. Vai ser, provavelmente, vai ganhar do Bolívar. Vai ser o primeiro do seu grupo. E tem muita possibilidade de ser primeiro em geral. E a gente sempre decidir dentro da nossa casa até a semifinal, né. Porque a final é jogo único. E vai ser no Maracanã. Onde o Palmeiras conhece muito bem como ganhar libertadores no Maracanã. Quem sabe... Vamos com calma, né. Eu fui longe demais, né. Calma que tem muita coisa para acontecer. Mas quem sabe, se a gente chegar na final, ser campeão novamente no Maracanã. Meu pai do céu. Mas não quero imaginar isso agora não, meus amigos palmeirenses. É isso aí, meu amigo Domingão. Um grande abraço para você, meu amigo palmeirense. Mande mais áudios aqui para o canal Verdão Campeão. Então, galera palmeirense. A gente vai finalizando mais um programa. Feliz da vida. Comemore muito mesmo. Hoje, no seu trabalho, tire onda com a gambasada eliminada da Libertadores. Libertadores mais uma vez. E o Palmeiras mais uma vez pacificado, meus amigos palmeirense. Chupa! Respeita! Comemorou o primeiro tempo. Ganhei o título. Comemorei. Uma vitória. Uma derrota do Palmeiras no primeiro tempo. Porque no segundo tempo, o choro foi o de sempre, meus amigos palmeirense. Então, um grande abraço. Tamo junto. Fica com Deus. E avante. Palestra! Fica com Deus. Fica com Deus. Obrigado.